Exercício número 9 Agora lento Um, dois, três, quatro Prestar atenção na minha mão direita Eu puxo com o polegar e o médio E uso na mão esquerda Tônica e terça, né gente? Exercício número 10 Agora lento Um, dois, três, quatro Tônica e terça, né gente? 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 Tônica e terça, né gente?